Fala minha galera, beleza? Tudo jóia? Aqui quem fala é Galeguinho Play, aqui do Maranhão Tô tendo a honra e o prazer de estar vindo aqui No canal do meu parceiro Netinho Melo Cedês Mandar um abraço aí pra toda galera que segue o meu parceiro Netinho Melo Cedês aí nas redes sociais E tô vindo aqui no canal dele Pedir aí uma força da galera aí Vocês que são inscritos no meu parceiro Netinho Melo Cedês Netinho Melo Cedês, dá uma força aí Se inscreve lá no meu canal, vou deixar o link do meu canal aqui Na descrição desse vídeo Você vai lá e se inscreve aí Tô precisando atingir uma meta de mil inscritos no mínimo Pra que eu possa fazer uma live ao vivo transmitida pelo Youtube E é isso aí, tô vindo aqui pedir o apoio dessa moçada aí Meu parceiro Netinho Melo Cedês Um abraço pro Galeguinho Play, meu irmão Tamo junto, tamo junto e misturado